Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos E hoje gente, finalmente eu vou fazer a manutenção da minha fibra de vidro Eu fiquei mais ou menos uns 40 dias, nós já tem bastante tempo Vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que elas estão A minha unha cresceu bastante, então a fibra de vidro ela vai subindo, né? Então vai ficando feio aí conforme a unha vai crescendo Mas a minha experiência até agora, gente, é bem positiva, gostei muito, durou bastante E assim, pra você aí que é dona de casa, lava o banheiro, lava a louça, não tem nada melhor não, gente Estar com as unhas feitas aí um mês é uma maravilha, né? Ela não descola, não caiu, pelo menos a minha, gente, ó Se não fosse a unha de baixo que cresce, gente, estaria perfeita até hoje Então eu vou levar vocês pra acompanhar aí lá no salão Depois que eu sair do salão eu vou lá na casa da minha avó pra gente fazer biscoitos natalinos Acho que eu nunca falei aqui pra vocês, né? Mas a família da minha mãe, ela é toda do sul Então minha avó lá de Santa Catarina, minha mãe também E a minha avó, gente, cozinha muito essas coisas assim, sabe? Biscoitos de natal, cuca Nossa, cuca de banana e de abacaxi da minha avó é muito boa Eu vou ver até se eu gravo com ela um dia aí pra ensinar pra vocês como é que faz Nossa, maravilhoso Enfim, mas se você quer passar esse dia aí comigo, é só continuar aí Se você tá chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal Deixa o joinha aí pra mim, tá bom? No início do vídeo, pra você não esquecer E vamos lá! E elas estão assim, gente, tá vendo que já cresceu bastante Olha só Tá bem... Fica feio, né, gente? Quando a unha cresce, porque ela vai subindo também E hoje eu vou deixar uma fotinha passando aqui pra vocês verem Eu quero pintar ela de nude com tipo uma francesinha preta aqui, ó Igual vocês estão vendo, será que vai ficar legal, gente? Espero que sim, né? E eu vou lá no salão Labelle Studio No mesmo lugar onde eu cortei meu cabelo, gente Olha só como tá a cor Tô gostando muito porque quando você vai lavando, o tonalizante vai saindo, né? E vai ficando mais claro Tô assim, amando E meu cabelo tá bem melhor, gente Tá mais hidratado Enfim, luzes acabam com o cabelo, né? Mas fazer o quê? Então vamos lá que eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês Tchau, 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 tchau E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E estou aqui na casa da minha mãe, gente, que eu vou lá pra casa da minha avó com ela, mas queria mostrar aqui pra vocês antes como é que ficou. Eu escolhi, então, esse formato quadradinho. Ela é nude com essa pontinha preta. E eu não sei se vocês repararam, mas pra tirar o esmalte antigo, ela passou aquela serrinha, né? Não sei o nome direito daquilo, gente, mas é porque eu tava com esmalte em gel. Esse daqui é o esmalte normal. Então, quando eu quiser tirar esse esmalte e pintar em casa, dá pra tirar com acetona normal. Eu amei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Acabei de chegar aqui na casa da minha avó e deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Essa é a Terezinha. Dá um oi, vó. Oi, gente. Tudo bem? Agora a gente vai começar aqui a fazer um biscoito que se chama quebrador. Você não conseguiu isso? Comprei. Quebrador. Então, vamos lá pro passo a passo. Já separamos aqui as coisas, gente. Então, vamos quebrar 12 ovos. Vamos separar as claras e as gemas. Então, vamos lá. Acabei de quebrar aqui, 12 claras e agora eu vou bater, gente, com a batedeira aqui, ó, até ponto de neve. Acabei de bater, gente, aqui. Olha só, é um ponto bem firme da Clara, tá? Mas rapidinho chega aí. Se você não tiver batedeira, dá pra fazer na mão esse ponto aqui? Não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Se você não tiver batedeira, chega na mão, gente, mas vai demorar muito, viu? Mas é esse ponto aqui. Aqui nesse refratário a gente colocou as 12 gemas. Agora nós vamos colocar uma margarina, ó. 500 gramas de margarina. Pode ser com sal, tá? Agora nós vamos acrescentar 6 xícaras de açúcar refinado. Pode colocar, vó. Essa daqui, gente, é xícara de chá, então tem 200 ml. Agora eu vou acrescentar raspas de um limão. Limão taiti mesmo. Vamos bater essa mistura, gente, até ficar bem homogêneo. Agora já tá bem misturadinho, gente. Eu não fiquei batendo muito tempo, não. São uns 3, 4 minutinhos. Agora nós vamos acrescentar as claras, que a gente acabou de bater. E agora vamos misturar aqui com a batedeira. Acabei de misturar, gente. Olha só que massa linda. Nossa, tá muito linda mesmo. Agora a gente vai acrescentar coco ralado. Esse daqui é o de saquinho, que você compra em supermercado mesmo, mas se você tiver o fresco, vai ficar melhor ainda. E o coco é a gosto, tá? Se você gostar demais, coloca mais. Eu gosto demais. Eu gosto também de muito coco. Eu amo coco, gente. Então aqui nós vamos colocar dois pacotinhos. Aqui, gente, tem polvilho doce. Esse polvilho normal mesmo, que você acha em mercado. E a gente vai acrescentar ele aqui à massa. E não tem quantidade certa, é até dar o ponto. Então eu vou falar pra vocês aqui qual é o ponto certinho. Acabei de passar a massa aqui pra mesa. E agora, gente, vamos acrescentando o polvilho até chegar no ponto e mexendo. Mas essa massa é muito gostosa de trabalhar. Olha só. Olha, gente, esse é o ponto da massa. Olha só como ela fica. Bem maleável assim, ó. Não tá grudando nas mãos. A gente usou mais ou menos 2,5 kg de polvilho doce. Mas aí você vai sentindo na massa, gente. Olha só, ela é bem maleável, ó. É linda. Já untamos a forma aqui também, ó. Que ela vai pro forno. Então tem margarina e um pouquinho de polvilho doce aqui também. A minha avó, gente, fez essa tirinha aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ela vai fazer. Ah, vai pegar o garfo. Você pode fazer vários desenhos dela. Ah, legal. Então faz uma fitinha. Vem com um garfo. É tipo um nhoque, ó. Ah, é tipo um nhoque. Olha só que legal, gente. Ah, só falar. Olha gente, fizemos esse aqui diferente. Fizemos a bolinha e marcamos com o garfo. Colocamos aqui, ó. Já na forma. Separadinho, tá? Pra ele não grudar. E vamos levar agora ao forno 200 graus. Mais ou menos aí de 15 a 20 minutinhos. Mas eu falo direitinho aqui pra vocês. Acabamos de tirar do forno, gente. Ficou lá 12 minutinhos. Então ele fica clarinho assim mesmo, ó. Cuidado pra não passar do ponto. E agora, como ele tá bem quente, não mexe, tá? Espere ele esfriar um pouquinho pra você tirar da forma. Olha que lindo, gente. Esse biscoitinho que a minha avó fez. Quando eu cheguei, ela já tinha feito o biscoito. Por isso que eu não gravei pra vocês. A gente só decorou aqui com açúcar. A diferença desse biscoito, daquele que eu ensinei aqui pra vocês, é que ao invés do polvilho doce, ela coloca farinha de trigo. Olha só que coisa linda. Gente, e olha o tanto que tem. Isso aqui é uma bacia grande. E olha só, coisa mais linda, né? Biscoitinhos ficaram prontos e tá uma delícia, gente. Tô comendo aqui, tomando um cafezinho. Esse é o tipo de biscoito que, quando você coloca na boca, ele esfarela todo, sabe, gente? É uma delícia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista completa dos ingredientes. Eu espero muito que vocês façam e que vocês, né, comentem aqui depois se vocês gostaram. Mas, gente, vale muito a pena. É muito gostoso mesmo. E olha só, gente, um pouquinho aqui da casa da minha avó. Ela tem um monte de plantas, olha só. E agora eu já vou encerrar o vídeo aqui com vocês, porque eu já vou passar pro celular, começar a editar. Pra amanhã já ir ao ar no canal, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que ficou no vídeo até agora. E tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.